Pennywise, você não vai acabar com a minha família, seu palhaço! Pennywise, seu otário! Toma! Pula! Eu prefiro correr do que perder a vida! Caraca, moleque! A gente botou o Pennywise, velho! Amor, me dá um teleporte! Filho, shh! A gente tá nessa construção e a Arlequina vai chegar aqui agora, quer ver? Oi! Oi, Benzinho! Pera aí! Pera aí, mulher! Pera aí, mulher! Pela a boca! Pela a boca, tia! Olha o jeito que você... Vem, papai! Fala com as mulheres! Não aguenta esse seu filho! O que foi, filho? O que foi, filho? Fala o que você queria falar dela, papai! Mora a tia, você vai amassar, papai! Olha, filho, olha o palavreado! Papai tá de esquema com ela e provavelmente a gente vai... O que vocês estão falando aí? Fala na minha cara! Nada, mozinho! Nada! O Bebe Aranha tá querendo saber do nosso relacionamento! Os beijinhos que você faz! Pera aí, criança! Você sabe o que acontece com criança desobediante? Isso! Tá, 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 pode fazer! Sabe o que acontece? Castigo não! Castigo não! Não! É mais profundo do que um castigo! O teu... Para você! E para você! Você vai ter que parar com essa briga! Não! Não! Ela gosta! Ei, família! Qual que vai ser a nossa grande aventura de hoje? Yes! Hoje a gente vai apostar uma super corrida, sabe? É a corrida! Eu adoro elétrica! Não! Hã? Serra elétrica? Olha, Alequina, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Esse moleque tá meio acelerado. Você tá dando remédio pra ele? Olha, se eu contar pra ele que você tem uma filha, será que ele vai ficar melhor? Eu não quero que apresente a minha filha pra essa criança insuportável. Ele não ouviu nada, né, filho? Você não ouviu nada? Você tem uma filha solteira... Eu tenho uma filha solteira, mas você não vai conhecer. Ué, quem vai... Ai, eu vou espelhar na minha calma, pai! Olha, você vai ter que apostar uma corrida e se você ganhar, você vai surpreender a Alequina e ela vai querer te mostrar a filha dela. Sério? Sim. Vamos apostar uma corrida! Isso, uma super corrida! Sim! Família, família! Queto, queto, queto! Por que a gente vai roubar o carro logo do Hulk? Filho, porque ele tem uma queen e se você ganhar a corrida, você surpreende a Alequina! Ah, tá, 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 tá. Vambora então. Vamos, papai, vamos, papai, vem cá! Pera aí, ó. Ó, pra você surpreender a Alequina... Alequina, fale pra ele acabar com o Hulk, vê se ele é capaz. Ah, é? Se você quiser conhecer a minha... E bondosa, linda, maravilhosa. Filha, você vai ter que acabar com a raça daquele grandão. Isso, filho, isso, vai! Eu quero... Tá ouvindo ele saindo ali, né, gente? Sim! Vai, vem da cama, filho. É se eu quero... Como é que eu acabo com ele ter que dar um soco nele? Sim, tira! É, inventa aí, você é meu filho. Você tem que inventar as coisas. Eu sou a minha aranha! Toma essa, vagabundo! Esse é o meu filho! Eu tô conseguindo... Toma essa, Hulk! E vai ser esse ano! Toma, seu trouxa! Toma, esse é o meu ano! Esse é o meu ano! Yeah! Pronto! Agora vamos correr de McQueen! Né, Alequina? Sim, vamos apostar uma corrida até o final! Corrida, vamos lá! Três... Dois... E... Jovem! Jovem! Papai, eu vou morrer afogado! Nossa! Arlequina, o meu filho está por aqui e eu jamais irei perder ele, por quê? Os filhos são tudo para os pais, com certeza. Aqui a Arlequina, olha! Espera aí, ele está. A Arlequina, eu estou vendo a cabecinha dele. Olha a cabecinha dele, o cucurucu. Eu vou salvar o filho, meu irmão. Eu vou salvar o filho, vai, vai, vai. Papai. Bebe a aranhas. Estou morrendo, papai. Segura na perna da Arlequina. Vem, bebezinho. Volte aqui, my son. Volte aqui. Ei, vem aqui na meira. Bicho, bebê, vai e continua. Eu aprendi a morrer. Eu aprendi a morrer. Parece a morrer, papai. Uhul! Ih, filho, muitos desafios vierem para a sua vida. Você tem que enfrentá-los. Eu nunca vou desistir das minhas sonhas. Eu aprendi a morrer. E agora eu vou virar peixinho. Sereia, porque piranha acaba machucando o seu coração. Ah, é verdade. É, mas é melhor dar uma maneirada. Vamos então conhecer a filha da Arlequina. Com certeza. Mas tem um último desafio que ela irá lançar agora para você. Ah, mas sim. Sim, sim, sim. É um desafio muito desafiador. Isso. Joga para ele o desafio, Arlequina. Tá, só deixa eu pensar aqui com os meus cabelos loiros. No caminho eles devem pensar nesse desafio e você está aferrado, bebê. Tá bom, vamos lá então, indo para casa. Vamos, família. Que saco, papai. É isso, né? Isso, isso mesmo. O seu grande desafio é pular ali de cima, bebê. Isso. É dali de cima. Os tubarões. Nessa piscina de tubarões e sem demonstrar medinho e sem ser bravinho. Peraí, 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 peraí. E essa choradeira aí? Ai, gente, mas eu não quero. Ah, tudo bem, então. Mostra sua filha para ele. Mostra sua filha para ele. Toma, olha ali. Cala a boca, Pety. Mostra sua filha para ele, vai ter motivação. Olha bem ali na frente, a minha filha. Ela é muito bonita, tia. Ela é uma gracinha. Ah, mas ela não vai ser sua, né? Você não quer pular no mar de tubarões? Eu vou, porque eu estou apaixonado pela beleza daquela garotinha. Vai lá. Ó, ó, ó. Papai vai jogar... Olha para o papai aqui a hora que subir aí. Papai vai jogar uma bolinha lá. Você vai ter que pegar a bolinha lá dentro, ó. Não, papai. Mas e os tubarões? Eles não vão me atacar, não, né? Não, não, não. Eles são rancinhos. É, eles são domesticados. Ah, tem certeza? Tem certeza? Melhor que piranha, aham. Tem certeza? Tem, Pety. Tem, Pety, vai ter sua. Ai, criança, tá gritando por causa dos tubarões. É, peraí, peraí, peraí. Não é não, é a criançada do vizinho, peraí. Carra a boca, criançada. Cala a... Pronto, parado. Perfeito. Eu vou ter que ter coragem. Aqui é o homem, papai. Vai, criança. Pega a moeda, pega a bolinha, pega a bolinha. Ele pegou a tua porra, papai. Carga o meu filho. Pode dele, pode dele. Pode dele, lá do meu filho. Para, para. Calma, desculpa, amor. Pronto, cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? Cadê? O bebê-aranha. Eu consegui, eu consegui. Cadê ele? Cadê ele? Ué, cadê ele? Ué, pode ir lá. Ele tá ali. Ele conseguiu um beijo dela, Arlequina. Eu te amo, Lávia. Que cofinhos. Na bochecha. Na bochecha. Na bochecha. Qual é o seu nome? O meu nome é Arlequina. Caralho, Arlequina. O meu nome é Bebê Arairaína. Caralho, você tá em dinheiro? Ô, papai. Ô, papai. Essa mulher é interessante, papai. Eu não quero ver. Isso, filha. Foi assim que eu te ensinei. Essa mulher é interessante, papai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Claro, filho. Você tem que prover comida para uma garota. Chocolate e flores. É, chocolate e flores. Não é assim que o mundo roda. Ah, eu vou querer comer o meu chocolate. Eu quero que ela se dê. Que Bebê, não é isso. Vai embora da minha casa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora você, papai. Essa mulher é outra interesseira. Vamos viver nós dois. Tá. Você é outra. Vamos embora. Eu acho que acabamos nos envolvendo com a garota um pouco errada. Tchau. Até a próxima perua. É, não deveria tratar assim, mas ela é interesseira. Mais uma vitória da família. Aranha. Aranha. Garotas interesseiras, nunca mais. Não diga para as interesseiras. Deixa o like no meio do mar. Valeu.